O convênio entre a Assembleia Legislativa do Maranhão e a Faculdade Edufor foi firmado na manhã desta quarta-feira na Escola do Legislativo e vai beneficiar servidores, seus dependentes e até parentes de segundo grau que terão direito à concessão de descontos para cursos técnicos de graduação e pós-graduação A Assembleia Legislativa sempre preocupada em ampliar o conhecimento, a qualificação dos servidores como também seus dependentes e assina hoje mais um convênio com a Instituição de Ensino Edufor para que os servidores sejam beneficiados com descontos, com bolsas A Edufor trabalha com cursos presenciais e semipresenciais nas áreas de graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento e técnicos Entre os cursos, alguns dos mais procurados por quem busca formação Medicina, Direito, Pedagogia, Odontologia, além de outros que estão sendo preparados O acordo entre as instituições foi firmado após um estudo minucioso da Assembleia sobre o que seria ofertado, como benefícios no valor da mensalidade Tem todo um critério de pesquisa que o CITO faz, a diretora de desenvolvimento social e sempre com o conhecimento da administração da presidente Iracema Vale que foi uma incentivadora para ampliar esses convênios A Edufor é uma instituição renomada e por isso que a gente está proporcionando fazendo esse link para beneficiar os servidores e seus dependentes A representante da instituição de ensino afirma que a faculdade está colocando o que tem de melhor neste convênio com a Assembleia É um momento muito importante para a nossa instituição estar agregando com a Assembleia para todos os servidores e dependentes Então são descontos e vários benefícios Acredito que uma parceria, todo mundo cresce junto